Bem-vindo ao canal Momento Verdadeiro, aqui você fica bem informado, eu sou o Austin Luiz, repórter do canal. Mais de 400 garimpeiros invadiram uma fazenda em busca de ouro em Novo Horizonte, no estado do Mato Grosso. Como já deu para imaginar, isso não terminou sem derramamento de sangue. Uma pessoa morreu e outra foi baleada. A corrida pelo ouro começou após mensagens trocadas pelas redes sociais. Conforme informações da polícia militar, a invasão ocorreu na fazenda Sansão, após garimpeiros terem sido informados que havia ouro no local. Em busca do suposto ouro, os garimpeiros formaram um grupo e se mobilizaram até a região. A invasão acabou em confusão e na morte de um homem. Cinco pessoas foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o assassinato. A polícia militar também realizou revista no acampamento e encontrou drogas e um revólver. Uma barreira foi feita no garimpo e o grupo continua no local. A morte foi registrada como homicídio e a polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso. É isso, eu fico por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino. Deixe seu like para ajudar o canal. Aqui você fica bem informado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado.